Eu estou dentro de uma piscina, é, foi uma piscina aqui na entrada da cidade aqui de Sardes. Essa piscina tem alguns cômodos aonde os ricos poderiam descansar após um belo banho de piscina. E isto aqui era a entrada da cidade. Quando o forasteiro vinha, ele podia passar por aqui, fazer a sua ginástica, tomar o seu banho e limpo então entrar na cidade. Isso me lembra um detalhe, a gente para entrar na cidade santa vai ter que se lavar. Não entra na cidade santa, não entra na Nova Jerusalém, não entra no céu. Aquele que quer carregar a poeira do caminho, a sujeira do pecado. Se nós queremos entrar na cidade, temos que passar por um banho. E esse banho é o sangue de Jesus, que é a grande, a grande água limpadora. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se a gente não se arrepender, se a gente achar que a graça é barata, se a gente achar que Deus já fez tudo e que ponto final, não precisamos fazer mais nada. Se a gente entrar nesse princípio de que graça envolve aceitar o perdão de Deus, envolve o fazer de Deus e a gente simplesmente recebe. E a gente não tem postura alguma, a gente vai se enganar. Como disse Dietrich Borhofen, temos que tomar cuidado para não achar que a graça é barata. Ela custou o sangue de Jesus na cruz. Se purifique, pare de seguir esse caminho hedonista do mundo que tenta entrar dentro da igreja, dizendo que vale tudo, que os tempos mudaram e que a gente pode viver do jeito que a gente quiser, que Deus abençoa a si mesmo. Não, Ele abençoa e nos concede coisas pela sua misericórdia, mas há coisas que Ele quer nos dar. Só espera de nós uma atitude de filho. Arrependa-se, volte ao primeiro amor. Que Deus te abençoe. Um abraço. De Sardes.